Soldados Portela e Zine do 13º Grupamento de Bombeiros Militar de Pato Branco atuaram no socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A equipe paranaense concentrou seus esforços nessa região gaúcha, no município de Canoas, cidade com cerca de 350 mil habitantes, entre os bairros Fátima e Rio Branco, na divisa com o bairro Matias Velho, local mais afetado pelas enchentes e uma das mais populosas da cidade, e um cenário de impactar. É um cenário de filme, uma mistura de filme de guerra com filme de terror, porque você vê residências destruídas, e não são algumas dezenas ou centenas, são milhares de residências totalmente destruídas. A população, nessa região que nós estávamos de Canoas, segundo o levantamento preliminar da defesa civil deles, há cerca de 53 mil pessoas desalojadas, dentre essas aproximadamente quase 20 mil pessoas estão em abrigos. O local de terra arrasada, considerada pelo bombeiro como uma catástrofe humanitária, só vendo de perto para se ter dimensão exata do terror vivido pela população atingida. A gente já havia acompanhando, vinha acompanhando a situação pelas redes sociais, pela TV, enfim, e acompanhando o trabalho da nossa primeira equipe que estava lá no local, mas somente estando lá, para ter uma real dimensão do tamanho da catástrofe, e é algo assim, é inexplicável em palavras, né? Como relatei, algo, parece que você está vivendo um filme, né? Naquele momento ali, mas infelizmente é algo real. Mesmo passada algumas semanas das cheias, é visível perceber que as vítimas ainda não assimilaram a situação. A população vinha, chegava nas viaturas, chegava nos militares, em nós, nas nossas guarnições lá, chorando, implorando para que levassem eles até a residência, porque muitos saíram, conseguiram sair antes da água, chegar no nível que chegou. Então, a população de lá, ela ainda está assimilando o que aconteceu, né? Eles não têm a real dimensão de como que está o seu bairro, a sua vizinhança, de como que está a sua residência. Então, o pessoal, às vezes, tem muita essa curiosidade de querer chegar até o local para ver, e era algo que a gente não podia fazer, né? Nossos recursos são limitados, né? Esta imagem mostra um dos momentos marcantes vivido pelos bombeiros do grupamento de Pato Branco. Um senhor com uma prancha de surf foi salvo pela equipe. Nós estávamos um dia deslocando a nossa embarcação para realizar o salvamento de animais da casa de um morador que tinha saído, mas ele tinha os animais. E estava muito frio, acho que estava cerca de 9, 10 graus, né? Nós estávamos na água e a nossa guarnição encontrou um senhor em cima de uma prancha de surf com uma mochila de ração nas costas e ele nadando, nadando, porque ele queria chegar na casa, no apartamento dele, para levar ração para os animais dele que já estavam, né? Desde o início da inundação, sem comer e tal. Só que ele não tinha noção de onde ele estava ou do quanto ele teria que nadar. E ele já, pelo que ele relatou para nós, né? Ele já estava há mais de duas horas dentro d'água e já estava entrando num quadro de hipotermia. Tivemos que acabar... Felizmente a gente encontrou ele, né? Nesse trajeto e acabamos fazendo o resgate dele, porque ele já estava entrando num quadro bem avançado de hipotermia, né? Soldado Zine conta como eram definidas estratégias em cada dia de trabalho. Nas nossas reuniões ali diárias, eram só o Corpo de Bombeiros do Paraná, mas lá na área de atuação a gente encontrava, às vezes no deslocamento ou no posto de comando, acabava encontrando com corporações de outros estados. A nossa operação baseava-se em prioridade a dar o resgate a pessoas que poderiam estar correndo algum risco de vida, por mais que nesse momento já haviam bem menos casos nesse sentido. Resgate de pessoas que não saíram das suas casas no primeiro momento e com o passar dos dias, aumento das águas, queda da temperatura, resolviam mudar de ideia e acabar saindo. Depois do resgate de pessoas, o resgate de animais e como prioridade também, conforme entravam as ocorrências de busca de pessoas desaparecidas, a gente também desempenhava esse tipo de trabalho. É prioridade do bombeiro militar resguardar a vida, mas infelizmente, em alguns casos, não houve tempo para isso. A nossa turma do Paraná, durante os 10 dias de trabalho, encontrou quatro pessoas desaparecidas, infelizmente já em óbito. Uma dessas pessoas foi encontrada pela minha equipe, pela embarcação que eu tripulava, então os familiares passaram o endereço dessa residência, a gente foi lá, fez a busca, estava autorizado a entrar no terreno, se fosse necessário arrombar a casa, mas essa pessoa estava nos fundos da residência, já sem vida. É uma situação bem triste, porém, a gente consegue dar um retorno para a família que já estava ansiosa na busca desse ente. Por mais preparado que se esteja para enfrentar as mais diversas situações, há momentos em que não é possível separar o profissional do pessoal. A gente tenta se preparar para chegar lá e tentar desempenhar o serviço com o maior profissionalismo possível, porém, conversando com o pessoal que tem mais tempo de corporação, todos falam que nunca viram uma situação dessa na sua carreira, então tem situações, alguns resgates de famílias, de crianças, que não tem como você não lembrar da sua família em casa, não tem como relacionar com seus familiares, então o que a gente tenta fazer é ser o mais humano possível com a pessoa que está ali, tentar passar uma mensagem de otimismo, de ânimo, tentar fazer com que essas pessoas pensem que no futuro possam estar se reestruturando e seguindo a sua vida. Legenda por Sônia Ruberti